Oh, ele travou tudo! Oh, é rápido que ele travou tudo! Oh, ele está na partida! Quem era? Quem era? Trabalho muito bem! Gabi outro! Gabi outro! Boa! Você é um querido? Ah, obrigado! Tá vindo no time, hein! Quebra de carro? Oh, f***! Atividade! Mano, não achei! Nossa, achei uma troga! Troga, uma quebra de carro! Tomei merda! Que pariu! Boa salva! Ah! Tem troga aí no loot! Tomei! 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 Olha o que o WX Bruna fez comigo, mano. Mano, eu vou buscar a coroa. Fez comigo, mano. Ai, eu me senti humilhado agora. Sério? Bravo, sério isso, mano. Não foi igual a TSS. E aí, mano, vai vir aqui mandar emoji, tem certeza. Não, vou te salvar, vou te salvar. Não dá tempo. Dá tempo que eu andava. Ai, eu passei. Olha como é que... Olha como é que... Cala a boca, eu não vi. Olha aí. Essa não foi gote. Essa foi triste. Tá triste? Rapaz, eu me acudio, Deus. Oh, oh, oh. Ice Neymar Jr. Aplicou o salvamento. Joga muito. Olha. Joga um filho, moleque. Moleque é brabo, filho. Libera a vaga nessa guilda falida. Boa. Boa. Quanto é 20 vagas que você vai entrar na guilda falida. Boa. Sorrei. Ah, morre. Tô pegando a coroinha. Ah, cheguei a vergonha. Meu Deus. Me deixou se visualizou o meu sonho. Quase um body base. Cadê esse cara? Tô amigo. Boa. Matou? Não. Apenas visualizei ele. Um tiro, Tino. Nossa, eu vou e é igual uma caçanada do cara. Ai, travou tudo. Ai, Raku tá travando tudo. Tô verificado na partida quem era, quem era. Ai, Raku tá travando tudo. Ai, ai. Tô me travando aí. Quem era, chat? Alguém vê, eu vi aí e me falou. Quem era o verificador? Era o SPK Mago. Ah, já é, conheço. Nossa, travando tudo foi alguma coisa. Nossa, peraí. Ai. Olha. Essa não foi gotinha. Será que eu fiz com mais sense travando? Cala a boca, chat. Cala a boca, é do pré-jogo. Nossa. Tô me travando, chat. De lança, mano. Perfume. Quase uma publica aqui, peraí. Pra mim é live stream. Ai. Tá travando. Preciso de kit médico. Relaxa, que eu tô contigo. Tá travando. Ó, o cara tá zoando minha camiseta aqui. Ai, eu matei o verificador e veio aqui na live. Falou, deixa eu jogar minha guerra aqui, né? Travou, viu? Não, não tá atando, não tá atando. Nossa, tá travando tudo. Meu também, meu também. Ah, olha o jeito que fica o meu jogo, véi. Tá travando. O jogo trava muito? Não, não. Só veja minha live aí pra você ver se não dá um burro no meu PC. Tá igual. Tá igual eu. Para que fazer isso, o bala house? Só que eu arrebentei, tá prima na... Você faz isso? Ô, que ódio, véi. Oh, 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 oh. Deu deus nem meu carro, não tô comigo. Não cabe, rapaz. Uuuuh! Droppou a família, ô cão! Tá f***, amor. Agora. Deu, vem ruim. Três aqui, três aqui. Trabalho muito bem. Deu, vem outro. Deu, vem outro. Vá! Tá lá, vamo! Moleque, vê minha live. É o pião. Nossa, tô com o Mac tá travando. Não, não. Não tá travando não, pô. Relaxa. Não, aí quando tá liso, eu pino tudo. Vai entender, mano. É já a revelação, a camisa, vai, Tom. Cara, gastou 170 na camiseta, tinha a revelação. Cara, é bravo. E aí, velho? Mas é o quê? É menino ou menino? Ah, viado, que é tempo de história. Por que vocês estão usando na camiseta, chat? Não tá sendo bote. Vai, ô p***. Para de buzinar! O cara só quer que dá carona. Para de ser assim. Vem aqui, vem aqui na man... Oxe, explosão de veículo. Mateu na camiseta! Ô, malu! Mateu na camiseta, explosão de veículo. Tadinho, p***. Tô salvando ele aqui. Ah, só foi gote. Não sei desgranar. Quer treinar? Não, eu não sou mais desgranar dele. Top. Opa, me deshaqueou, me deshaqueou. Deshaqueou? Ah, deixa eu falar. Não, eu não. Deshaqueou não. Só assim pra ter que humandar aqui, mano. Eu acho que é verdade. O quê? Falaram assim, só assim pra você matar. Boa. Nem conta aqui, usa, p***. Não conta. Não. Mano, vocês querem tropa? Se eu provar que eu paguei 170 reais, vocês me devem dar mais de pips aí. Cara comigo, cara comigo. Tá falando que eu paguei 20 horas no caminho, p***. Vem aí, cara comigo. Oh, correu pouco. O cara é uma partida, chat. Nossa, o Kak é de óbvio. Ele tá querendo leve pips pra comprar original, chat. Saquei a dele. Kak, tá podendo 360 carga extra, ou não? Esse é fracassado Ah, papou Minha kill 360KH extra, mano Olha lá Pô, gastei até a mãe aqui nesse cara Tá bom, tá bom E só aceita Não tem o que você fazer Tá bom, eu já aprovo aqui Vou abrir a loja da Puma Pô, tem vazio Não, relaxa, aí vai rolar Encontro dos fãs na Praça do Chefarista Ah, ah, essa foi igual Essa foi igual Valeu, eu sou nega imposto, tamo junto Ah, vazio nós Olha o nome do cara Eu sou nega imposto Um cara vivo Me desraqueia Me desraqueia, me desraqueia Me desraqueia Me desraqueia Me desraqueia Ah, sim Ah, eu agradeci Valeu Valeu, a gente não controla a voz do Espirro Não é não? Ah, sim Valeu Mas eu não vai mesmo Que eu quei jeito Por quê? Vem aí pro gás, vem pro gás Bora dar bui Mano, cala tua boca Eu não vou dar bui pra ninguém Essa porra Bora, vai pro gás Ah, bora, meu Deus do céu Tá, então pega aqui Pega aqui e se mata Então Ah, tá, tá Essa foi gote Pega aqui, cara Essa mentira foi gote Pega aqui e se matar Foi gote Essa tá sendo gote Bora dar bui pro cara Ai, ai, ai Essa aí, acho que nem meu irmão de 12 anos ia cair Ué, velho, então vamos pro gás Tudo junto Ah Ah Olha o banzo, tá lá no meio da safe também Essa foi gote Ah, tá, eu não vou aqui Ah, tá, eu não vou aqui Ah, tá, eu não vou aqui Sabia que você ia fazer isso, cara É que o banzo tá lá no meio da safe também Fui, vou matar o cara Ah, aham Ah, aham Ah, aham Ah, aham Ah, aham Ah, aham Essa pegadinha foi boa Não, não Faz eu cheirar o gelo Dou um pixel se você fizer o cheirar o gelo Igual a lagartixa aí que é o que? Opa, mano Os livepicks de um real aí, mano Pra ele poder almoçar Porra Porra, mano Pra onde? Já comprou o portal na loja? Eu acho Deu perto Ah Ah Ah, no sofá Não, já vai pra ele Já não vai mais jogar Danzo não joga mais Boa Pode tirar, tio Não vai Pra pegar, tio Pode tirar o dano É, você parar de ser besta, feio Fala tropinha do hype Passando no final do vídeo Pra pedir para vocês se inscreverem no canal E deixar um like Comenta o que você achou desse vídeo Obrigado por assistir E até o próximo vídeo